E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando a partida no Fato Matemático, o programa que mostra o que realmente existe na matemática. A partir de situações concretas, com a sua participação, a ajuda de repórteres e de efeitos especiais, vamos entrar no mundo fantástico que a matemática da sétima série nos oferece. Com vocês, Clarissa. Eu vou comprar umas bananas e umas maçãs e vou dividi-las entre vocês duas. Sendo que eu não quero que sobre nenhum. Só para começar, seis bananas. Seis dividido por dois dá três para cada uma, sendo novidades para ninguém. Agora, com o dinheiro que sobrou, eu vou comprar nove maçãs. E vamos logo dividi-las? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Mas eu disse que não ia sobrar nada, não disse? Algumas divisões são exatas, ou seja, o resto igual a zero. Outras, porém, deixam o resto diferente de zero. No caso das maçãs da Clarissa, vamos ver a conta com a ajuda da computação gráfica. Nove por dois dá quatro. Quatro vezes dois dá oito. Nove menos oito dá um. Como um a princípio não dá para dividir por dois, a conta termina aqui. Mole, não é? Nove é o dividendo. Dois é o divisor. Quatro é o quociente. E um é a quantia que ficou sobrando. É o que chamamos de resto. Se quisermos continuar a divisão com o objetivo de não deixar resto, basta considerarmos o dividendo como um número decimal, ou seja, com zeros depois da vírgula, o que não altere esse número. No exemplo simples em que estamos trabalhando, nove é o mesmo que nove vírgula zero. Desta forma, podemos prosseguir com a divisão para que não sobre resto. E quando começamos a dividir a parte decimal do dividendo, o quociente também será um número decimal, e por isso colocamos a vírgula no quociente. Dez por dois dá cinco. Dois vezes cinco igual a dez. E dez menos dez igual a zero. Observem que quando dividimos unidade, o resultado é unidade. E quando dividimos décimos, o resultado é décimos. E assim por diante, para centésimos, milésimos, etc., se for necessário. No caso das maçãs da Clarissa, 4,5 maçãs para cada uma das crianças é o mesmo que quatro maçãs e meia para cada uma. Após essa pequena revisão sobre como dividir sem deixar resto, vamos ver o que o Paulo Roberto tem a nos dizer diretamente da rua. É contigo aí, Paulo. Paulo Eduardo, olha, eu tenho um pessoal aqui grilado com um problema. Conta aí para a gente o que está acontecendo. Nós queremos dividir a despesa aqui do restaurante, que deu 14 reais, por nós três, e não conseguimos sair dessa conta. Ela não acaba nunca. Olha aqui, ó. Como dá para ver, Eduardo, o resultado da divisão de 14 por 3 parece ser um número com infinitas casas decimais. 4,6666. Sem dúvida, um caso mais complicado que os das maçãs da Clarissa. Por causa disso, eles resolveram apelar para uma máquina de calcular. E veja só o que encontraram. Olha, 14 dividido por 3 igual a 4,6666666. Responde aí, Eduardo. Não é sinistro? Espera aí, vamos por partes, Paulo. Realmente, se quisermos dividir sem deixar resto, 14 por 3 dá um resultado com infinitas casas decimais, todas iguais a 6. Essa parte que se repete infinitamente se chama período. E esse tipo de número, com infinitas casas decimais que se repetem em uma certa ordem, é chamado dízima periódica. O lance é que, como não vamos continuar essa conta infinitamente, podemos usar algumas convenções já estabelecidas. Podemos representar uma dízima periódica, escrevendo o período três vezes e colocando reticências. Da mesma forma, podemos escrever o período apenas uma vez, colocando uma barra sobre ele. Enfim, essas são formas de representarmos um resultado quando ele for uma dízima periódica. Só que a gente também pode fazer um arredondamento. Pois é, Eduardo. Segundo Aurélio, arredondamento é o abandono de todos os algarismos posteriores ao de uma certa ordem decimal, com uma eventual modificação do último algarismo conservado. É isso. Arredondar significa aproximar, considerar uma quantidade bem próxima da dízima, usando uma quantidade finita de casas decimais que a gente determina. Tá, e esse lance de eventual modificação do último algarismo conservado? Hum, aí é que entra uma regra. Se o algarismo que vem após a última casa que vamos escrever for menor que cinco, simplesmente jogamos o resto fora. Isso o dicionário não diz. Mas as mãos mágicas vão mostrar. 13 dividido por 3 é igual a 4,333 e assim infinitamente. Se queremos um número com apenas quatro casas decimais, vemos qual é o algarismo que vem após a última casa que vamos escrever e se ele for menor que cinco, então basta jogar o resto fora. Espera aí, Eduardo. E se o algarismo que vem após a última casa decimal que será considerada for maior ou igual a cinco? Nesse caso, para aproximação, esse último algarismo será crescido de uma unidade. Vamos fazer o arredondamento com três casas decimais. Como o algarismo que vem após a última casa que vamos escrever? É maior que cinco? O último sete que queremos se transforma em oito. E os demais sete são desprezados. Em função do que foi visto, como fica o caso de vocês, em que precisam dividir 14 reais por três? Pois é. Para dinheiro, só podemos usar duas casas decimais. Não dá para dividir tanto assim. Como farão o arredondamento, então? Deixa que eu respondo. Cada um terá que pagar 4 reais e 67 centavos. É, parece que as coisas acabaram bem por aqui. É, mas ainda não acabamos. Até agora, falamos de números que têm infinitas casas decimais, como partes que se repetem, ou seja, as dízimas periódicas. Mas será que existem números com infinitas casas decimais onde não encontramos uma parte que se repete infinitamente? É isso aí. No próximo bloco, os números irracionais. Responda sem vacilar. Se eu quero arredondar a dízima periódica 9,888 usando apenas duas casas decimais, que número obtém? Resposta A. 9,87. Resposta B. 9,88. Resposta C. 9,89. Lembre-se, hein? Sem vacilar. Resposta do sem vacilar. O arredondamento do número 9,8888 leva o número 9,89. A letra C é a resposta correta. Gente, vamos esclarecer uma coisa. Número é uma invenção humana surgida da necessidade de medir e de contar coisas. No início, lidava-se basicamente com os números inteiros. Um, treze, duzentos e oito, novecentos e cinquenta e sete. No entanto, com o avanço da civilização, se tornou necessário medir partes de coisas. Lá pelo ano de mil e quinhentos antes de Cristo, os egípcios desenvolveram o uso de frações. Muito bem. Olha, um meio, um terço, um dezenove avos. E a partir daí, começávamos a tratar de números racionais positivos. E com o estudo sistemático da geometria, os gregos nos legaram mais um tipo de número. A partir de medidas geométricas que os gregos realizavam... Postulando teoremas, ou seja, proposições que necessitam de demonstração... Por volta do ano quatrocentos e sessenta antes de Cristo, chegou-se ao conceito de números irracionais. Números o quê? Irracionais. Pô, cara, aí, não faço a menor ideia do que seja isso. E aí, Eduardo, quer que eu pegue o dicionário? Take it easy, baby. Vamos com calma, gente. O lance não é tão simples mesmo, não. Ô, Paulo, mostra pra galera a investigação que você tá fazendo. Para chegarmos ao conceito de números irracionais, estamos aqui na Escola Municipal Joaquim Abílio Borges... Perguntando qual é a raiz quadrada de alguns valores. Qual é a raiz quadrada de um? Um. Qual é a raiz quadrada de dois? Não sei. Qual é a raiz quadrada de três? Não sei. E a raiz quadrada de quatro? Dois. E você sabe qual é a raiz quadrada de cinco? Não. E você sabe qual é a raiz quadrada de seis? Pô, cara, se você me pergunta a raiz quadrada de nove, eu até te respondo em cima. É três. Agora, raiz quadrada de seis? É, turma, tá meio mal. Não tá mal, Eduardo? Hum, o que acontece, Clarissa, é que eles sabem responder apenas quando os valores têm raízes exatas. Eu sei, mas e quando se quer calcular a raiz quadrada de números que estão entre estes? Vamos ver isso. Vamos experimentar descobrir o que acontece com a raiz quadrada de dois, por exemplo. Sabemos que a raiz quadrada de dois está entre a raiz quadrada de um, que é igual a um, e a raiz quadrada de quatro, que é igual a dois. Logo, a raiz quadrada de dois deve ser um número entre um e dois. Se é um número entre um e dois, podemos experimentar se é 1,5. Se 1,5 fosse o resultado da raiz quadrada de dois, então 1,5 ao quadrado seria igual a dois, o que não é verdade. 1,5 ao quadrado dá um número maior que dois. Então, devemos experimentar um número menor que 1,5. Chegamos a um ponto em que sabemos que a raiz quadrada de dois é um número que está entre um e 1,5. Vamos experimentar se é 1,4. 1,4 ao quadrado é igual a 1,96. Como 1,96 é menor que dois, passamos a saber que a raiz quadrada de dois está entre 1,4 e 1,5. Para encontrarmos o valor da raiz quadrada de dois, agora temos que passar para a ordem dos centésimos. Vamos experimentar, então, os números 1,41 e 1,42. 1,41 ao quadrado é menor que dois. 1,42 ao quadrado é maior que dois. Então, a raiz quadrada de dois está entre 1,41 e 1,42. Nesse processo, para descobrirmos qual é a raiz quadrada de dois, podemos passar agora para os milésimos. E continuando... E prosseguindo... Espera, espera, Eduardo. Dá um tempo. Parece que a gente continua, continua e nunca encontra o resultado exato. É, pois é, Clarissa. Até o momento, sabemos que se trata de um número entre 1,4142 e o número 1,4143. Mas, Eduardo, qual é o resultado da raiz quadrada de dois? Ah, aí é que está. Esse é mais um exemplo de um número com infinitas casas decimais. Fazendo a raiz quadrada de dois numa máquina com mais recursos e com mais dígitos no visor, nós encontramos o seguinte valor. 1,41421356 e 2. O interessante é que, mesmo tendo infinitas casas decimais, os valores não se repetem. Ou seja, não há um período. E, portanto, não se trata de uma dízima periódica. Uhum, exatamente. É um número com uma quantidade infinita de casas decimais, onde não encontramos uma parte que se repete infinitamente. E um número desse é o tipo que chamamos de número irracional. Todas as raízes quadradas não exatas são desse tipo? Números irracionais? Isso mesmo. Repare que a raiz quadrada de 5, 6, 7 e 8 são números entre 2 e 3. Só podiam ser, pois estão entre as raízes quadradas exatas de 4, que é 2, e de 9, que é 3. Os gregos, entre os séculos 5 e 6 a.C., chegaram ao conceito de números irracionais, justamente provando que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 são irracionais. Números com infinitas casas decimais que não se repetem em uma determinada ordem. E graças aos números irracionais, podemos fazer diversos cálculos e aplicá-los em diversas situações. Mas, Eduardo, vem cá. Por que esses números são chamados de números irracionais? Bem, Clarissa, para falar a verdade, no início eles eram conhecidos como incomensuráveis, não associados com a realidade, que não podem ser medidos. Havia a mesma impressão de que não existiam. Mas existem, mostramos isso. Vimos até que são usados na prática. Mas eu ainda tenho tantas dúvidas. Por exemplo, só as raízes não exadas são números irracionais? Eu ouvi falar de um número que tem um nome com a letra grega pi. Esse número não é raiz de nenhum valor, mas também seria um número irracional. Como que é isso? Olha, Clarissa, se você quer saber mais sobre os números irracionais, o melhor é não perder o próximo programa. Agora, vamos a mais um sem vacilar. Responda sem vacilar. Qual desses números é um número irracional? Letra A, 2,828427. Letra B, 967. Ou letra C, 4,565656. Você já sabe, sem vacilar. Resposta do sem vacilar. Letra A. Dos números que estão aí, número irracional é o número 2,828427. É isso aí, gente. No fato matemático de hoje, lembramos de como se divide sem deixar resto. 10 por 2 dá 5. 2 vezes 5 igual a 10. E 10 menos 10 igual a zero. Falamos de dízima periódica e de arredondamento. Vamos fazer o arredondamento com três casas decimais. Como o algarismo que vem após a última casa que vamos escrever é maior que 5, o último 7 que queremos se transforma em 8. E os demais 7 são desprezados. Por fim, descobrimos um novo tipo de número. Novo para nós. Os números irracionais. Os gregos, entre os séculos V e VI a.C., chegaram ao conceito de números irracionais. Justamente provando que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 são irracionais. Números com infinitas casas decimais que não se repetem em uma determinada ordem. Nos encontramos no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!